Olá pessoal do projeto Mundo Novo Paraíso, eu sou a professora Flávia Piqueira e hoje nós vamos tentar juntar com o que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então eu vou fazer Ri, A, o Ri todos os dedos, o A dentro do meio, Ri, A, 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 Ri Então, o piá vai ser aqui, ó, dedo do meio, dedo do meio, riá, riá, dedo do meio, dedo do meio, riá, riá, dedo do meio, dedo do meio, x, pá, vai ficar rápido, vai ficar aqui, 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 aqui Obrigado.